Fala galera, menino Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF5 no canal. Vamos jogar um pouquinho de Team Deathmatch, faz tempo já que esse jogo não aparece aqui no canal, mas enfim. Agora vocês escutam aí nossa jogatina do dia, deixa aquele likezão, como eu disse, e live todos os dias também. Então acompanha a gente aí nas jogatinas de boa. É, meu controle tá apertando R2 sozinho. É uma maravilha esse controle aqui. Então é uma coisa bonita de ver. Cara pra cá. Ah, revivei aqui o mano, ó. Não sei quem te matou, meu parceiro. Caraca, meu time tá morrendo que é uma beleza, velho. Tá, entendi. É você, né, que tá matando todo mundo do meu time, safado. Volta, teammate. Fazer a gameplay aqui. Mano, esse cara tá matando geral, velho. Tá 4 barra 0, na real. Não tá matando tanto assim, não. Peguei aqui MP40 pra fazer a gameplay hoje. Tô falando de médico, vamos ver como é que flui. O que o donso tá ali, ó. Pegamos, de boa. Faz muito tempo que eu não jogo TDM aqui. Nesse, nesse jogo. Aqui tem um TDM bem diferente, né, da maioria dos outros BF. Principalmente na época que ele lançou, até que os mapas foram mudados também. Os mapas eram de um jeito, alguns mapas foram mudados depois de um tempo já de lançamento. E alguns mapas, eu acho que... Eu não lembro tanto, na real, mas alguns mapas eu acho que melhoraram e outros pioraram. Eles diminuíram o tamanho, mas às vezes eles tiraram a parte mais legal que tinha no mapa e deixou só a parte ruim, eu diria, de alguns mapas. Aquele bolso ali. Aqui eu sabia, mano, que ia dar merda. Ainda mais que o cara tava de 12. Eu não queria sair avançando ali de qualquer jeito, mas tá tranquilo. Vai nascer, a gente vê que não é faz. Continua aqui com a MP40. A MP40 é uma arma interessante, cara. Ela é bem simples de... Não, achei que ia dar merda. De controlar. E tem um... Ela é uma boa arma, até, eu diria. Caraca, velho, quase que eu perco. Quase que eu perco essa fight, meu irmão. Vamos, time, vamos. Só tomar cuidado pra não encontrar uma fight de muito longe. Né? Sabe como é o que ele dá isso aqui? Pegamos de boa. Acho que a galera tá mais pro outro lado ali, não sei, mano. Vamos dar uma olhada aqui junto com o time primeiramente. Depois a gente vai dar uma olhada lá na retaguarda. Tem uma galera ali, ó. Era meus bons. Sai correndo, sai correndo. Ah, tirou 13 de vida do cara. Eu vi que um avançou. Toma cuidado aí, teammate. Boa. Mas tem outro ali também. Eu acho que eu vou lá, velho. Vou pra morrer e não morre. Dá licença, teammate. Vou pra morrer e não morre. Ah, o Tencer é essa fumaça aí. Vê se eu consigo pegar ele por aqui. Pera. Peguei você. Boa. É, eu vi o queridão isso aqui. Opa, maravilha. Peguei. Tem mais um. Tem... Meu querido, mas tá todo... Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Eu até segurei o botão de tiro pra pegar. Tentar pegar aquele cara de costas também. Porque eu achei que era ele que tava me acertando. Eu não prestei atenção de onde tava vindo os tiros. E meu time tá todo pra esse lado também. Ô, maravilha. Ô, maravilha. Tá, tá... É, você tenta fazer o avanço porque tá todo mundo de um lado, mas aí o cara simplesmente aparece do outro lado que não tem nada a ver. E dá pra ver que a movimentação, assim, só por essa partida mesmo, a gente vê que a movimentação do TDM, desse BF, ele é muito mais lento, né? Do que de todos os outros BFs que eu tenho lembrança de ter jogado. Tem mate ali, né? Porque o mapa, ele é bem extenso. Apesar da movimentação ser rápida nesse jogo. O mapa, ele é extenso de um modo que é bem raro de você encontrar encontros. Não é a todo momento como em outros games ou em outros mapas desse próprio jogo aqui. Vou pegar aquilo ali. Pegamos aqui de boa. Eu vou tentar ir pra lá de novo, cara. Dá pra ir pulando aqui pelos barquinhos? Ah, dá pra ir pulando aqui pelos barquinhos. Isso aí eu não sabia, não. Isso aí pode dar bom. Ah, merda que tem fumaça. Provavelmente reviveram esse cara, então. Vem aqui já. Olha lá, ó. Opa, faz... Não deu tempo. Nossa senhora. O zoom é bem pouco da arma, né? Então essas fights de longe são bem complexas, véi. São bem complexas. Deixa eu renascer aqui com esse teammate. Eu vou pra lá de novo, cara. Vamos forçar esse spawn a mudar. Porque senão os caras vão continuar nascendo ali e dali não vão sair. Você vai por aí, eu vou por aqui. Ó, se tiver um cara ali, eu não consigo saber. Porque eu não tenho visão direito. E esse jogo não tem um spot, né? O queridíssimo spot não tem nesse jogo. Então você não sabe exatamente quem é inimigo. Caraca, quase que eu morro. O que é inimigo na extrema distância, eu diria. Tá, mas vamos indo, mano. Tá ruim não, tá ruim não. Bora, teammate. Avança. Nice. Tranquilo, galera. O pessoal tá lá do outro lado agora. Não entendi nada o que aconteceu. Esse cara já acho que era inimigo. Vou tentar avançar lá pro outro lado, então. Net teammate. Pega uma vidinha aí pra você. Pega a galera que tá na distância lá que eu vou tentar avançar, então. Libuena. Opa. Você tirou em mim? Tem o cara ali, ó. Ó. Valeu. O outro tá subindo. O Fire... O... Ah, beleza. O... Fire... Fire e Retirão, mano. O hipfire desse jogo, ele é muito bom, cara. Eu acho que o hipfire... O BFQ tem o melhor hipfire de todos. Principalmente com as... SMGs. É muito bom o hipfire, cara. É bem útil. Principalmente com as bem rápidas. Não é o caso da MP40, mas... Enfim, o hipfire em si das SMGs são muito bons. Cadê? Ah, tem um aquele dança aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Espalha bem pouco. Ultimate. O... As balas. Tamo ganhando, tamo ganhando. Tamo tranquilo. Avançar lá pro outro lado, será? Tentar, hein. Pelos barquinhos aqui. Esses barquinhos mudaram de posição, cara? Eu não lembro dele ser assim, não. Na época que eu jogava bastante esse jogo. Ó, o que ele dançou ali. Eu não vou tentar arrumar fight na distância. Chegar mais perto. É uma arma que tem um... Não, não, não. Para de apertar R2. Para de apertar R2 sozinho, velho. Tá apertando R2 sozinho, mano. Aí buga a mira, velho. Brincadeira. Esqueci até o que eu tava falando. Ela tem um... Ah, a MP40, ela tem um controle de recuo muito fácil de controlar. Ela é bem simplesinho de controlar, então... Ó, quando eu ficar apertando, marcando assim o lugar e o personagem falando sozinho, você já sabe que é o controle que tá anoiado, né? Porque eu atiro com R1. E o R2 que tá com essa... Com essa loucura aí, eu diria. Para, para. Porque tá difícil aqui, controle. Se você ficar apertando R2... Vai ficar mais complicado ainda. Segura o R2 aqui pra ver se ele para com isso. Meu irmão, faz o que? Oito minutos já que a gente tá nessa partida. Pouquíssimas kills foram ainda. Pouquíssimas kills. Os caras estavam lá pro outro lado. Eu vou ir pra lá de novo. Pegar o esquema do barquinho. Cara, pra pegar o esquema do barquinho é melhor eu vir por aqui. Já estão tentando me acertar. Inclusive, tem um cara ali, ó. É. Hum. O cara tá de LMG. Caçou a movimentação... Insanamente absurda ali. Eu tentei trocar tiro com ele porque ele não tava me vendo. Mas eu pinei tudo. Faz parte, né? Tô pra lá. Opa, tem cara ali na frente. Tem cara ali na frente. Ali a parte superior é até interessante pra gente movimentar, cara. Ah, mano, é sério, velho. Pô, tá de sacanagem que você tá aí. Pega essa granada. Cadê o cara? Sumiu. Achei. Achei você. Não, você queria trocar uns tiros. Não é troca uns tiros. Tem dessa, não. Tem bronca nenhuma. Olha, apertando sozinho. Deixa eu ver o que eu faço, mano. Porque eu tô cercado aqui. Eu não consigo nem ter visão de onde o cara tá. Aqui não é mapa. Para, mano. Eu não preciso de médico, velho. Para de apertar R2. Pô, velho. Tá de sacanagem, né, controle? Pra ficar apertando essa merda até quebrar. Não é ficar apertando até quebrar. Pelo menos ele vai ficar marcando sozinho. Pera ali, ó. Esses caras que não saem do lugar é uma merda, mano. Eu tô preso ali faz uns dois dias. Brincadeira. Bora, renascer, renascer. Pensa que fazer o rush ali naquela situação era semi-impossível, né? O quê? Deixa eu pegar aquele ali. Boa, pegaram. Aqui nos trilhos não tinha ninguém, não, certo? Ou tinha? Eu acho que não tinha ninguém por aqui. Vamos olhar daqui rapidinho. Ninguém. Aqui também ninguém. Meu querido, cadê? Onde estão as pessoas? Onde estão as mortas? Pega aí, galera. Eles estão sem vida. Eu mando umas vidas. Eu tô tentando mandar pra isso aqui também, mano. Não tá indo, não. Não tá indo, não. Pera aí, Timmy. Eu tava tentando... Ah, velho. Tá tudo bugado esse jogo. Eu tava tentando mandar isso aqui. Não tava indo. Jogo extremamente bugado. Tá, vamos lá. Pra que eu consiga avançar de novo. Agora. Sem ninguém camperandinho. Vamos ver. Vamos tentar. Tô até buscando ação. Vocês estão vendo. Mano, é a todo momento que tem. Eu vi, eu vi aquele cara ali. Ó, ó a gameplay. Cara agachadinho na sua gameplay. Caraca, o cara voltou. Boa, pegaram. Meu amigo. Olha a gameplay do... É... Tem deathmatch. Eu lhe apresento. Tem deathmatch do BF5. Vocês conseguem perceber a grande movimentação da parte inimiga aí? O bagulho é doido, velho. O bagulho é doido. Mas estão morrendo pra cá. Mas é o quê? Estão tomando tiro da distância? Tem galera pra cá. Acho que tem galera pra cá. Tá matando tudo o time. Os caras, velho. Marca pra nós. Marca pra nós. Marca pra nós. Pior que não dá. Só tem marcação do pelotão. Ih, Lantra. Vem comigo. Para de marcar. Para de marcar, rapaz. Caraca, o cara matou tudo o meu time, cara. Boa, boa. Revive aí. Dá um cover aqui, se possível. Que boa. Mataram geral. Quem foi? Ah, velho. GG, hein? Eu acho. Dá um cover aí, mano. Que eu vou reviver a galera aqui, tá? Aê, GG. Deixa eu tentar reviver. Ah, eu vi, eu vi. Não vai dar pra reviver, não. Dá pra trocar um tiro com ele. Se você der um cover agora, consigo reviver. Boa. Pelo menos o papel de médico eu não tô conseguindo fazer. Pega aí, meu. Tem cara pra cá. Tem ali, ó. Vaza daí. Vaza daí, pilantrinha. Tô pensando o quê, rapaz? Isso aqui é jogo em time. Aquele cara é inimigo? É inimigo, é inimigo. Eu vou morrer. Vazei, vazei. O cara tá ferradão, hein, time? Só vocês... Fazer a movimentation. Caraca, vocês tão morrendo pra cá de novo. Não é possível, mano. Ó o cara ali, ó. Impossível, velho. Vai conseguir chegar aí, teammate? Dá um cover aqui. Vai lá. Será que se eu pegar o flanco pode dar bom? Tentar mais uma vez. Ah, pegar o flanco sim. Pegar o flanco. Pode deixar. Vou nem me preocupar em ser revivido. Não vai ter nem teammate por perto aqui. Vamos só nascer com esse teammate que tá numa movimentação absurda. Não vou ajudar você, não. Sai daí. Opa, quanta gente aqui morri. Cara, eu morri justo... Eu matei justamente o sniper, mano. Ele se escondeu atrás do sniper, cara. Mota o cara, mota o cara. Boa. Agora revive nós. Não, não, não. Tem cara aqui, ó. Nas tuas costas, nas tuas costas. Ai, Jorginho. O cara que tava de 12 escondeu atrás do sniperzinho. E aí o tiro pegou no sniper e não pegou no dozeiro. Avançar todo mundo? Hum, ferrou. Tô de SMG, mano. Tô de SMG. Aí, ó. Dá pra reviver, será? Vou reviver, vou reviver. Não é, tenta. De alguma forma ainda estamos conseguindo ganhar a partida aqui. Não tá das melhores não, mas... Ah, tá dando pra manter a vitória no mínimo. Opa. E aí? Opa, teammate. Opa, teammate. O cara tava camperandinha aqui, ó. Você viu? Se eu não olho pra baixo, eu não ia ver o cara. Hum, achei você. Vai morrer, meu bom. Ah, sério que ele escapou? Tem mais um lá. Subir aqui dá pra pegar os caras, eu acho. Tentar. Daqui eu acho que dá. Ó. Nice. É isso que precisa, é isso que... Diz que não é precisa, time. Matar esses corno tudo, rapaz. Aí a vitória vem. Já estamos no caminho, ó. Meio caminho andado já. É só manter a gameplay que nós ganha. Nem vai dar pra reviver aqueles caras ali, porque eu vou manter aqui, ó. Vou tentar... Ver se tem alguém pra cá. Vai estar tentando me acertar, inclusive. É, eu tinha que... É, eu tinha que achar um cara de Type 2, né? Tomando um tiro de distância. 7 kills, 7 kills pra finalizar, então. A partida durou uma eternidade. Uma partidinha de 3 deathmatch. Mostrando que... Não é uma simples partida nesse jogo. E sim um jogo completamente tático. Eu vi o cara aqui. Não vi? Eu vi, eu vi. Quem te matou, meu bom? Tentar reviver você aí, ó. Mas quem te matou, eu não sei. E morreu de novo, cara. Mas você não cansa de morrer, não? Rapaz. O cara não cansa de morrer, não. GG, então. Duas kills pra finalizar. 25 barra 11. Uma partida até que... Legalzinha. Fazer muito tempo que eu não jogava. Tem deathmatch desse jogo. Mas deu pra relembrar aí a gameplay. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.